Oi, gente! Tudo bem? O meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos ao canal Matemateca. No vídeo de hoje, a gente vai começar um novo curso aqui no canal, que é o curso de equações diferenciais, tá bom? Então, nessa aula, a gente vai ver uma introdução do que são equações diferenciais e quais são as classificações que a gente pode fazer para elas, tá bom? Então, antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, para começar, vamos lembrar o que a gente fazia lá em cálculo 1 em relação às derivadas. Então, lá em cálculo, quando a gente tinha uma função e a gente queria encontrar a derivada delas, a gente usava uma das técnicas que a gente aprendeu, como regra do produto, regra da cadeia, do quociente. Então, vamos encontrar a derivada dessas funções aqui. f de x é Euler elevado a 2x. Nesse caso, a gente tem a função 2x dentro da função Euler elevado a x. Então, a gente tem uma função dentro da outra. Nesses casos, a gente viu que a derivada a gente vai encontrar a partir da regra da cadeia. Então, vamos lá! Como vai ser o f' de x, que a gente também pode chamar de df dx? Outra anotação, né? Vai ser a derivada de 2x, que é a função de dentro, vezes a derivada de Euler elevado a 2x, que é a função de fora. Com isso, a gente encontra que a derivada do f de x é 2 vezes Euler elevado a 2x, certo? Agora, vamos encontrar a derivada do g de x. Nesse caso, a gente também tem a função 2x dentro da função seno de x. Então, uma função dentro da outra. Portanto, a gente vai ter que o g' de x, que a gente também pode chamar de dg dx, né? Derivada de g em relação a x, vai ser a derivada de 2x vezes a derivada do seno de 2x. Com isso, a gente encontra que a derivada de g de x é 2 vezes o cosseno de 2x, certo? Tá, mas então, lá em cálculo 1, o que a gente fazia era encontrar a derivada das funções. Então, a gente tinha uma função e a gente usava determinada técnica para derivar essa função. Agora, qual é a diferença disso que a gente viu em cálculo 1 para o que a gente vai começar a ver agora? Gente, quando a gente fala de equações diferenciais, esse diferencial aqui já vai lembrar derivadas. Mas o que vai acontecer em relação às derivadas aqui? Nesse caso, a gente não vai simplesmente pegar uma função e derivar. O que vai acontecer aqui é que a gente vai ter uma equação envolvendo derivadas e a gente quer encontrar qual é essa função que está derivada aqui que satisfaz a nossa equação. Então, nesse caso, por exemplo, a gente quer encontrar uma função f de x, que é a nossa função y, né? Tal que a derivada dela mais ela mesma resulte em Euler elevado a 2x. Então, a gente quer encontrar justamente uma função que satisfaça isso aqui. Então, quando a gente fala de equações diferenciais, a gente vai ter uma igualdade. Nessa igualdade, a gente vai ter derivadas envolvidas e a gente quer encontrar essa função y que satisfaz a igualdade. Então, quais são as funções que, quando a gente deriva uma vez e soma com a função sem derivar, a gente encontra Euler elevado a 2x. Então, as funções que satisfazem com isso aqui são as soluções dessa equação diferencial, tá bom? Mesma coisa aqui, a gente quer encontrar uma função que, quando a gente deriva ela duas vezes e soma com duas vezes a primeira derivada, a gente vai encontrar x. Ou seja, a gente vai lá, deriva uma vez, deriva outra, depois soma com a primeira derivada multiplicada por 2. O resultado disso, o resultado dessa expressão tem que ser x. E aí, a função f de x, que a gente também chama de y, que vai satisfazer essa igualdade, vai ser a solução dessa equação diferencial. Ó, gente, lembrando que derivadas têm duas notações, né? Tem essa df de x ou f' de x. Então, aqui, a gente também pode escrever assim, ó, y'' mais 2 vezes y' igual a x. Então, é a mesma coisa, só que escrita com notações diferentes. Agora, vamos aprender como a gente pode classificar as equações diferenciais. A classificação mais famosinha, assim, que a gente tem das equações diferenciais e que é o que a gente mais vai usar nesse curso são as equações diferenciais ordinárias, conhecidas também como EDOs. Então, quando a gente tem equações diferenciais ordinárias, as derivadas da nossa equação são sempre em relação à mesma variável. Então, aqui, por exemplo, a gente tem duas derivadas envolvidas e as duas são as derivadas de y em relação a x. Ó, derivada de y em relação a x, duas vezes, né? A segunda derivada. E aqui, a primeira derivada de y em relação à variável x. Aqui, a mesma coisa, derivada de y em relação a x. A gente não tem nenhuma outra variável envolvida nas nossas derivadas. Então, sempre que a gente tem algo desse tipo, a gente tem uma EDO, tá bom? Mas o que seria uma equação diferencial não ordinária? É quando a gente tem derivadas em relação a variáveis diferentes. E isso a gente vai chamar de equações diferenciais parciais, tá bom? Então, o que seria ter derivadas parciais na nossa expressão? Vamos supor que a gente tenha uma função u de x e y, que é 2x mais 3y. Concorda comigo que a gente pode derivar isso aqui tanto em relação a x quanto em relação a y? Se a gente derivar em relação a x, o y é constante. E se a gente derivar em relação a y, o x é constante. Então, a gente tem essas duas opções para derivar o u de x e y. E é justamente sobre isso que vai falar as equações diferenciais parciais. Olha só esse primeiro exemplo. A gente tem a derivada parcial de u em relação a x, mais y vezes a derivada parcial de u em relação a y. Então, a gente tem duas derivadas e cada uma está em relação a uma variável diferente. Igual aqui embaixo, a derivada em relação a x e aqui tem a derivada em relação a t. Então, como a gente mudou a variável com a qual a gente está derivando, a gente não tem mais uma EDO, tá bom? Nesse caso, é uma equação diferencial parcial. Outra classificação que a gente pode fazer nas equações diferenciais é a ordem da equação diferencial que a gente tem. Para a gente saber qual é a ordem, é só a gente ver a derivada de maior ordem da equação. Então, lembra que a gente tem a primeira derivada, a gente tem a segunda derivada, a gente pode ir até a enésima derivada, dependendo da função, certo? E é justamente essa ordem da derivada que a gente vai ver para saber qual é a ordem da nossa equação diferencial. Então, nesse caso, a gente tem essa derivada, que é de segunda ordem, certo? E a gente tem essa aqui, que é de primeira ordem. Então, qual é a ordem dessa equação diferencial? Segunda ordem, né, gente? Porque a maior ordem que a gente tem aqui é 2. Aqui a gente tem uma de terceira e uma de primeira. Qual é a ordem dessa equação diferencial? Terceira ordem, né? Então, isso aqui é uma EDO, porque ela é ordinária, tem relação a apenas uma variável, e é de terceira ordem. E essa aqui, que é uma equação diferencial parcial, qual é a ordem dela? Bom, a gente tem uma derivada de ordem 2, outra de ordem 2 e uma de ordem 1. Então, vai ser de segunda ordem, porque a maior ordem que a gente tem aqui na derivada é a ordem 2. A gente não tem nada maior que isso. Outra classificação que a gente consegue fazer para as nossas equações diferenciais é se elas vão ser lineares ou não lineares. Ó, gente, a partir desse momento, a gente vai falar apenas sobre EDOs, tá bom? A gente vai dar um foco especial para essa classificação. E aí, mais para frente, a gente volta a falar das parciais. Então, o que é uma EDO linear? Vamos ver esses dois exemplos que a gente tem aqui. O que a gente consegue perceber em comum nessas duas equações? Primeiro, a variável dependente, y. Então, dependente, porque é y em função de x, né? Então, a gente chama de variável dependente. Então, o y e as derivadas dele são todas de grau 1. Então, a gente não tem, por exemplo, um y² aqui, ou um y'³. Tudo que está envolvendo o y está sempre com o expoente 1. Ó, y¹, a segunda derivada elevada a 1, a primeira derivada elevada a 1. A gente não tem nada ao quadrado, ao cubo, elevado à quarta, nenhum expoente diferente de 1. Então, isso aqui é o primeiro requisito para que nossa EDO seja linear. O segundo requisito é que nenhum coeficiente depende de y. Então, o que é o coeficiente? É o que está multiplicando o dy, então, o que está multiplicando as derivadas. E a gente pode ver que, realmente, todos eles ou são constantes ou estão apenas em função de x. Então, isso é o segundo requisito para que nossa EDO seja linear. Aí, você fala, nossa, mas aqui a gente tem y vezes dx. Gente, isso é uma coisa que a gente vai ter que lidar, porque nem sempre a equação diferencial vai vir no formato bonitinho que a gente está acostumado. Às vezes, a gente vai ter que manipular isso aqui para conseguir escrever no formato de uma EDO. E como a gente faz? Bom, a gente quer que apareça dy, dx, que é o formato que a gente está acostumado. Então, é só a gente dividir tudo por dx. Por quê? Porque aí vai aparecer esse dy, dx aqui. Portanto, essa EDO vai ficar escrita assim, x vezes dy, dx, mais y vezes 1, porque aqui corta dx com dx, igual a zero. Então, agora sim, está escrito em um formato bonitinho, porque apareceu dy, dx aqui para a gente. E, realmente, essa EDO está cumprindo com os dois requisitos para que seja linear. Logo, essas duas equações diferenciais que a gente tem aqui são EDOs lineares. E o que seria uma EDO não linear, por exemplo? Olha esse primeiro exemplo aqui. A gente tem um coeficiente dependente de y. Então, ele não está cumprindo com esse segundo requisito aqui, porque ele está multiplicando a segunda derivada, mas é uma coisa que envolve y. Já nesse segundo exemplo, a gente tem um y². E isso está indo contra o primeiro requisito, que fala que todo y só pode ter expoente 1. Agora, gente, nessa aula, a gente não vai aprender necessariamente como a gente encontra a solução de uma EDO, mas a gente vai entender agora como essas soluções têm que se comportar. Então, o que as soluções vão cumprir ali para que sejam soluções das nossas EDOs, tá bom? Então, nesse primeiro exemplo, a gente quer mostrar que para qualquer constante k, essa expressão é uma solução da nossa EDO. Então, a gente tem um y aqui, que é o menos Euler elevado a menos t menos k, mais 2, e a gente quer provar que essa função é solução da EDO, tá bom? E isso para qualquer constante k. Então, a gente quer provar que o k pode ser 2, 5, 1.000, independente do valor de k, isso aqui vai ser uma solução. Então, o primeiro passo para a gente mostrar que essa função é uma solução é a gente encontrar a primeira derivada dela, para a gente conseguir substituir aqui na expressão. Então, como a gente vai encontrar a derivada de y? Bom, aqui na primeira parte, a gente vai usar a regra da cadeia, porque a gente tem menos t menos k dentro da função menos Euler elevado a x. Então, a gente tem uma função dentro da outra, e, portanto, a derivada disso vai ser a derivada de menos t menos k, que é o que está dentro, vezes a derivada do de fora, que é menos Euler, elevado a menos t menos k. E isso tudo mais a derivada desse 2 aqui. Então, o y' vai ser a derivada de menos t menos k, como k é uma constante, a derivada dele é zero. E a derivada de menos t é menos 1, certo? Agora, a derivada de menos Euler elevado a menos t menos k vai ser o próprio menos Euler elevado a menos t menos k. E a derivada de 2 é igual a zero. Então, por fim, a gente encontra que a derivada de y, fazendo menos com menos aqui, vai dar mais, e, portanto, é Euler elevado a menos t menos k. Então, agora a gente já tem a nossa derivada, que a gente pode substituir aqui nessa expressão. Então, vamos lá. Para que esse y seja a solução, a gente tem que provar que a derivada dele, mais ele mesmo, tem que resultar em 2. Então, vamos lá. A derivada dele é Euler elevado a menos t menos k. E ele mesmo é menos Euler elevado a menos t menos k, mais 2. Então, aqui a gente substituiu a derivada e aqui só a função. Fazendo a distributiva do sinal aqui, a gente vai encontrar Euler elevado a menos t menos k, menos Euler elevado a menos t menos k, mais 2. Só que aqui a gente tem dois termos iguais com sinais opostos. Então, a gente pode cortar os dois, vai dar zero, e, portanto, a gente encontra que isso é igual a 2. Logo, está provadíssimo que realmente esse y é uma solução dessa IDO. Porque quando a gente substituiu a derivada mais ele mesmo, o resultado realmente deu 2. E você reparou que realmente, independente da constante k, independente do valor dela, esse y sempre vai ser solução? Porque o k some aqui e aqui. Então, ele é totalmente indiferente para essa equação diferencial. Ele não vai fazer diferença independente do valor que ele tiver. O k pode ser 3, menos 2, 4,5, que não faz diferença. Portanto, para qualquer constante k, isso aqui vai ser uma solução da nossa IDO. Gente, então, vamos ver um exemplo gráfico aqui só para a gente ver que realmente faz sentido ter infinitas soluções. Aqui, em vermelho, a gente tem a função menos Euler elevado a menos t menos k, mais 2. E aí, a gente pode ir variando o valor da constante k e a gente vê que realmente nossa função muda. A gente está mudando esse parâmetro aqui. Mas, se nossa função muda, a IDO não teria que mudar também? Vamos colocar aqui a expressão da IDO. A gente tem f'x mais fx. Gente, olha isso. Exatamente igual a 2. Está na reta do y igual a 2. Independente do valor de k que eu coloco aqui, f' mais f está sempre dando 2. Ele não está mudando, mesmo que ele esteja mudando o valor de k. Então, todas essas curvas aqui, independente do valor de k que eu estou colocando, vão ser soluções para essa IDO. porque todas elas, quando a gente faz f'x mais fx, o resultado é 2. Olha só que beleza, gente! Então, no exemplo anterior, a gente tinha uma solução geral que estava em função de uma constante k qualquer e a gente provou que era a solução da nossa IDO. Agora, a gente vai ter uma solução bem específica que não depende de constantes. É o x vezes o elevado a x e pronto. E a gente quer provar que isso é uma solução para essa IDO aqui. Então, primeiramente, a gente tem que encontrar a primeira derivada e a segunda derivada para a gente conseguir substituir aqui nessa expressão e provar que o y é solução. Então, como a gente encontra a primeira derivada? Bom, como a gente tem a multiplicação de duas funções, o x multiplicando o Euler elevado a x, a gente vai usar a regra do produto, tá bom? Então, a derivada do primeiro vezes o segundo normal mais o primeiro normal vezes a derivada do segundo. E, portanto, a gente encontra que o y' é 1 vezes Euler elevado a x mais x vezes Euler elevado a x. E isso, colocando o Euler elevado a x em evidência, fica Euler elevado a x vezes x mais 1, certo? Então, essa aqui é a nossa primeira derivada. E para a gente encontrar a segunda derivada, a gente vai ter que derivar essa primeira aqui. E, para isso, a gente também vai usar a regra do produto. Então, a derivada do primeiro vezes o segundo normal mais o primeiro normal vezes a derivada do segundo. Então, a segunda derivada vai ser Euler elevado a x vezes x mais 1 mais Euler elevado a x vezes 1. Colocando o Euler elevado a x em evidência, a gente encontra Euler elevado a x vezes x mais 2, certo? Então, agora que a gente tem a segunda derivada e a primeira, a gente consegue substituir nessa expressão e ver se realmente isso aqui vai resultar em zero. Se resultar em zero, está provado que o y é uma solução. Então, vamos lá. A segunda derivada é Euler elevado a x vezes x mais 2, menos duas vezes a primeira derivada, que é Euler elevado a x vezes x mais 1. Tudo isso mais a função, que é x, vezes Euler elevado a x. Fazendo a distributiva dos termos aqui dentro do parênteses, a gente vai encontrar essa expressão. E aí, vamos ver o que a gente consegue fazer. Esse vai sumir com esse, aí a gente consegue somar esses dois, que eles são termos iguais, né? Com isso, a gente vai ter 2 vezes x vezes Euler elevado a x, que é a soma desses, menos 2 vezes x vezes Euler elevado a x, que é esse termo aqui que sobrou. E aí, como a gente tem termos iguais com sinais opostos, isso vai ser igual a zero. Então, está provado que é uma solução da nossa EDO. Então, x vezes Euler elevado a x é uma função que, se a gente derivar duas vezes, fazer menos duas vezes a primeira derivada e somar a função sem derivar, o resultado é zero. Gente, lembrando que, quando a gente vai mostrar que determinada função é a solução da nossa EDO, a gente não pode partir da igualdade, tá bom? Então, eu não poderia já começar falando que tudo isso é igual a zero. eu tenho que ir provando passo a passo até eu realmente falar que é igual a zero. Então, como aqui eu estou provando uma coisa, eu quero chegar em uma solução final que me mostre que realmente é igual a zero, eu não poderia ficar aqui que tudo isso é igual a zero, que vai ser igual a zero, que vai ser igual a zero. A gente tem que ir indo até a gente falar que realmente vai valer zero, tá bom? Mas, gente, tanto nesse caso quanto no anterior, a gente viu soluções que são escritas como y igual f de alguma coisa. Nesse caso aqui, f de t e, nesse segundo caso, y igual f de x. Nesse caso, a gente pode afirmar que essas soluções são soluções explícitas, porque a gente consegue escrever y em função de alguma coisa. Agora, a gente também vai lidar, às vezes, com soluções implícitas. Então, lembra lá quando a gente falava de derivadas implícitas, que a gente tinha que derivar a função implicitamente? Às vezes, isso vai acontecer. E essas soluções são as soluções que a gente vai chamar de implícitas. Então, olha esse exemplo aqui. A gente quer provar que x² mais y² menos 16 igual a zero é uma solução dessa EDO. Concorda comigo que essa expressão não está escrita como y igual f de x? ela foi dada de forma implícita para a gente. Então, para a gente provar que ela é uma solução dessa EDO, a gente vai ter que derivar implicitamente. Então, vamos lá usar o que a gente sabe sobre derivada implícita para derivar essa expressão. A gente vai ter a derivada em relação a x de x² mais a derivada em relação a x de y² menos a derivada em relação a x de 16. E tudo isso é igual à derivada em relação a x de zero. Então, a gente está derivando cada um dos termos da nossa expressão. Então, qual é a derivada em relação a x de x²? Bom, nesse caso, é só usar a regra do tombo, aí fica 2x. Agora, a derivada em relação a x de y². Nesse caso, a gente deriva o y normal pela regra do tombo, só que aí a gente vai ter que multiplicar por dy dx. Aí, a derivada em relação a x de 16 é zero, porque ele é uma constante, e a de zero em relação a x também é zero. Então, a gente encontra essa expressão. Agora, vamos isolar o dy dx, que é o que a gente quer. A gente vai ter que dy dx vezes 2y é igual a menos 2x. Então, passando esse termo para o outro lado. E aí, passando 2y para o outro lado, dividindo, a gente encontra que dy dx é igual a menos 2x sobre 2y. Cortando 2 em cima e embaixo, a gente encontra menos x sobre y, que é justamente o que a gente tem aqui. Logo, a gente encontrou que dy dx é igual a menos x sobre y, derivando essa expressão implicitamente. Portanto, realmente, isso aqui é uma solução da nossa EDO, só que é uma solução implícita. Agora, é o seguinte, será que a gente pode falar que isso aqui é uma solução para x entre menos infinito e mais infinito? Ou seja, isso vai ser uma solução para todo o valor de x? Não, gente, porque isso aqui, x² mais y² menos 16 igual a zero, é a equação de uma circunferência centrada na origem. E essa circunferência tem raio 4, portanto, ela só tem x entre menos 4 e 4. O x só está definido para essa solução nesse intervalo. Então, nesse caso, a gente não fala que é uma solução do menos infinito até o mais infinito, tá bom? Mas fica tranquilo que a gente vai focar melhor nisso mais para frente. Gente, agora, para fechar, vamos falar sobre o PVI, que é quando a gente tem as condições iniciais da nossa equação diferencial e, a partir disso, a gente consegue matar esse probleminha da constante. Então, lembra que a gente viu que uma equação diferencial pode ter infinitas soluções? Se a gente tiver as condições iniciais para aquele sistema, para aquela equação, enfim, a gente consegue encontrar uma constante ou duas, enfim, para satisfazer essas condições. Então, nesse caso, por exemplo, a gente tem essa equação diferencial e a solução geral dela é dada por essa expressão. Então, para infinito os valores de k, essa é a solução da nossa equação diferencial. Só que vamos supor que o exercício falou para a gente que o y de zero vale zero. Ou seja, quando t é igual a zero, a função y de t também é igual a zero. A partir dessa informação super básica, a gente consegue encontrar a constante k para esse probleminha que a gente está lidando. Então, a gente vai fazer y de zero igual a menos Euler elevado a menos zero menos k. Lembra que a gente está substituindo t por zero, né? Mais 2. E isso tem que ser igual a zero. Então, a gente vai ter menos Euler elevado a menos k, porque ficou menos zero menos k, que é menos k, mais 2 é igual a zero. Então, Euler elevado a menos k vai ser igual a 2. E aqui a gente vai ter que fazer uma passagem super importante relacionada ao ln, que a gente vai usar muito nesse curso. Então, vamos revisar. Quando a gente tem ln de A igual a B, o que isso está falando para a gente? Está falando que Euler elevado a B é igual a A, porque o ln nada mais é do que o log na base de Euler. Então, ln de A igual a B significa que Euler elevado a B vale A. Então, como aqui a nossa incógnita está no expoente, a gente quer tirá-la daqui. Então, a gente vai passar a nossa expressão para esse formato. Como que vai ficar? Menos k, que é o que está aqui no expoente, vai ser ln do que está aqui do outro lado. Então, menos k é ln de 2. E aí, multiplicando os dois lados por menos 1, a gente encontra k igual a menos ln de 2. Então, esse é o valor de k que cumpre com essas condições iniciais, de y de zero ser igual a zero. Logo, se a gente substituir o k por menos ln de 2, a gente vai encontrar uma função tal que o y de zero vale zero. Beleza, gente? Então, a partir das condições iniciais dadas pelo enunciado, a gente consegue encontrar a constante na nossa solução geral. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula sobre EDOs. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e segue o canal Matemateca lá no Instagram para ficar por dentro de tudo, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo! Tchau!